E a segunda semana na equipa estabelecimento comissão de acompanhamento na avaliação da combate Covid-19 a soro mal-rossefe governo, rodiculia, com a equipa nele apoio da combate pandemia Covid-19 e Timor-Leste. Representante comissão de acompanhamento na avaliação da Covid-19, Sérgio Lobo Hateten, equipa nele estabelece atua apoio ao governo de combate a soro surto pandemia Covid-19 nele espalha, onde iamundo, tomac, liuliu e Timor-Leste. Mensagem importante é que o que a matem avalia, contribui para a equipa IEU, que este tipo de equipa não é a função de tarefas. Então, nós temos que ter uma avaliação. Nós temos que ter uma avaliação, nós temos que ter uma avaliação, nós temos que ter uma avaliação prioridade, mas nós temos a lista de atividade para a TV. Então, o avaliação daquilidade. A avaliação da governança para a comunidade de tomac, A Comissão de Compostos e Médicos Especialistas Timoruan Sira A Comissão de Compostos e Médicos Especialistas Timoruan Sira